O que é que eu sou? O que é que eu sou? Tentei, sabe? Ok, você vai... Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom... Não, muito bom, muito bom... Ou... Espera, eu tenho que ter uma... Não... Eu falei bem devagarzinho Pra essa peste falar certo E ela tá falando bem rápido Essa língua que ninguém entende Nem devagar Eu estava dizendo essas coisas aqui Muito lentamente Para que você pudesse entender E você pudesse repetir E aí você me faz ter um tempo difícil Ok, um... Muito bom, muito bom 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 Muito bom Isso foi perfeito Isso foi perfeito Ela me seguiu perfeito Agora me diz o que eu tô falando Ela tá me enxingando aqui no meu próprio canal E eu não sei Essa é a primeira parte Ok, a próxima é... 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 Que muda Acho que é oi É... E... É... E... E... Enfin... Isso tudo aqui que eu falei, ela disse que significa todos, tudo, não significa não, hein, não significa não. Exatamente. Do you have, how do you say, eu te amo, in Czech? It can be... I mean, do you know what is eu te amo, right? Yeah, there's like more options, you can say... I would say the best translation for them would be... Can you say it slowly? Milu you care. You don't hear this word in Portuguese then, probably. It's like T, but with like B, on the top. Oh, yeah, yeah. Ela tá dizendo, eu perguntei como é que se fala eu te amo, na língua dela, ela falou que tem várias opções e escolher uma pra falar. E aí eu tentei falar, não fui bem sucedida, e ela falou que provavelmente eu não tenho essa letra, esse som no Brasil, por isso que eu não consigo pronunciar. Porque ela disse que é um T com acento circunflexo ao contrário, em cima do T. É um T com um Vzinho em cima. É, a gente não tem som. Yeah, we don't have this, how do you? Yeah, so that's probably why. So, could you repeat? Milu you. Milu you. That's perfect, that was perfect. Yeah. 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 You didn't look like Alice, you know? I guess this is not gonna happen. Hum, ela disse que a gente não vota você, não vou falar. Não, you don't have J. V-J. V-J. No, R-J. It's like R, or R, you know? R, but with a V. Ela disse que é um R com acento circunflexo ao contrário. Can you repeat the sound? J. 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 That's it? No. J. J. Pra mim é como se tivesse, assim, um, 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 um J, um R e um A. J. J. Actually, I think we have, like, the, you know, the sentence for this word too. I'll say all and then we can try it part by part. que foi bom foi bom Oh my god! Finalmente! Strykalo Strykalo Pshes Oh my god! Ela vai ser tão sexy Oh my god, isso é tão frio Ela está falando chico Oh my god, isso é incrível Eu não vou traduzir isso não Pshes... Tshista? 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 Oh my god Ela está muito fria quando diz isso Ela sabe que eu sou muito gostosa falando Ela sabe que não tem juízo Tshia Tshia Tshitzet Strykalo 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 Muito bom Parece que ela está falando francês Eu acho que sim Parece que ela está falando francês Esse jubico todo assim Oh, sim? Oh, legal Ela quer ser francês Ela quer ser francês Isso é uma língua sexy Sim Ela disse que francês é uma língua sexy Eu lhe disse o que você disse Isso é uma língua sexy Sim Francês É Então gente, a gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se vocês querem mais vídeos como esse Por favor, deixa aqui nos comentários Se você não é inscrito no canal Por favor, se inscreve no canal E deixa o seu joinha E se inscreve no canal Tchau 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 Tchau